MÚSICA Estamos no ar! Sejam muito bem-vindos! Está começando mais um programa Retratos da História, nesse sabadão, às 9h30 da manhã, aqui no canal 10.1. Esse é o Rondônia ao Vivo TV. Estamos gravando direto do estúdio Alberto Andreoli para toda a Rondônia, através do canal 10.1 e para todo o Brasil, através das redes sociais do Rondônia ao Vivo. Então, mais uma vez, estamos aqui trazendo o material para você, nosso telespectador, e o nosso internauta que está sempre nos acompanhando aí pelas redes sociais. Bom, a gente sempre começa o nosso programa falando em redes sociais, sempre destacando aí os nossos canais, onde a gente vai divulgando um pouquinho da nossa história, né? Além do canal 10.1, nós temos os nossos canais, as nossas páginas, onde a gente divulga e vai mostrando um pouquinho das nossas experiências, dos nossos aprendizados, das nossas missões. Então, temos muito conteúdo guardado, muito conteúdo gravado, e a gente vai compartilhando através das redes sociais. O Natan vai colocar aí na telinha do nosso telespectador aí os nossos canais de comunicação aí dos Retratos da História, são páginas para se apaixonar pela nossa história. Aí nós temos a nossa página no Facebook, Retratos da História, que divulga amplamente a história de Rondônia, não só da Madre Mamoré, mas a história rondoniense. Nós temos os dois canais, que é os que eu mais faço publicações praticamente diárias, que é o Instagram e o TikTok. Os dois interesses têm o mesmo nome, Anderson Leno, Underline Oficial, tanto no Instagram quanto para o TikTok. TikTok, gente, nós estamos com quase 12 mil seguidores, estamos ganhando seguidores diariamente, e também diariamente a gente publica vídeos exclusivos, vídeos inéditos, vídeos da nossa história, principalmente da Madre Mamoré. A gente viaja no tempo, a galera está lá curtindo pra caramba, comentando, compartilhando, salvando. Vai lá, gente, comenta lá. E aí nós temos aí o nosso canal no YouTube, Anderson Leno Pesquisador, para a gente fechar com chave de ouro aí os nossos canais de comunicação com os nossos internautas aí. E é isso, galera, o nosso programa de hoje está começando falando em aventuras, falando em missão. Fazia tempo que eu não trazia os vídeos aqui das nossas missões, hoje eu estou trazendo aqui alguns vídeos e algumas fotos de uma missão que foi feita lá em Abunã. Foi uma missão que eu fiz há um tempo atrás. Nessa missão estava eu, meu amigo Tainan, e estava o querido amigo Dimas, morador de Abunã, um cara defensor ferrenho da Madre Mamoré lá. É o nosso braço direito lá em Abunã, ele cuida demais lá do acervo ferroviário e ajuda a denunciar quando possível, quando necessário. E o Dimas é um cara que ele nos ajuda muito quando a gente vai para Abunã. E não foi diferente nessa vez. Nós tivemos um... A nossa jornada foi, inclusive, nesse vídeo, foi legal, foi diferente, porque foi uma viagem via barco, né? Deu trabalho desde o começo, nós chegamos, tivemos problema com o motor, o motor não pegava, foi várias horas que foram perdidas ao longo da manhã, ainda bem que a gente chegou cedo, até o motor pegar. O Dimas, mas é um cara muito obstinado, né? Ele conseguiu trocar o motor, trocou o motor do barco, aí o motor pegou e nós seguimos sentido Mamoré, né? Em busca de duas pontes. E aí, só que no programa de hoje, eu já trouxe em programas anteriores falando sobre a ponte de Penha, Colorado, que é no quilômetro 239, e nós estamos trazendo hoje aqui, eu acho que eu já trouxe um vídeo ou outro, mas hoje eu estou trazendo completo as fotos e os vídeos da nossa ida à ponte de Itacoaras. É uma ponte muito linda, é uma ponte imensa, é uma região muito conhecida pela galera que mora ali nas Redondezas, porque eles pescam muito ali, inclusive eu tive contatos com pessoas que estavam até pescando lá, né? E eles contam que a região ali é propícia à pesca, né? Porque ela sai do rio, a ponte, ela está a coisa de 100, 150 metros afastado do rio Mamoré. Não, acho que ali ainda é em Madeira. E ali, do rio Abunã. E aí, a gente segue via barco por esse ramalzinho, né? Então, as pessoas ali da região, inclusive, constatamos destruição também do acervo ferroviário, mas a gente viu que é uma ponte muito grande, né? Em comparação com outras que a gente já viu, ela é muito grande, ela é das maiores, certo? Tanto em extensão, quanto em altura. Nós fomos em época de seca, né? Nós fomos em época de seca de novo, mas na época que a gente foi, ainda era período de seca. e, então, a ponte, ela estava bem elevada, né? Assim, da nossa, da nossa distância, né? Como o rio estava seco. Em períodos de cheia, o rio chega aproximado à ponte. Inclusive, acho que eu tenho fotos, só que eu não trouxe, que eram da época de 2014, naquela grande cheia que teve do Madeira, que a água chegou a, não só encostar, como a passar um pouquinho. Então, a gente está falando aí de um aumento de quase 20 metros. do nível da água, né? Muita água. E alcançou as pontes da Madeira Mamoré. A de Penha Colorado, que ela é relativamente mais baixa, no nível do rio, ela praticamente foi, parte dela foi enterrada. E a gente trouxe em vídeos, acho que foi até do ano passado, mostrando aqui, ou do início do ano, mostrando essa situação de Penha Colorado. Mas a ponte de Itaquaras, que faz parte das grandes pontes da Madeira Mamoré, são mais ou menos aí 50, 60 metros de extensão, porque não tem, não equivale só a ponte, ela tem algumas extensões que você, quando se aproxima dessas pontes, ela começa com uma extensão. E aí, tem a extensão, começam os contratrilhos, que é aqueles trilhos que ficam no meio, entre os trilhos dos rodantes, que eles servem, que é uma segurança, né? Para evitar descarreiramentos. E aí, você já tem um vão de alguns metros, até chegar na primeira estrutura de concreto, onde está a estrutura da ponte, né? E aí, você tem um vão principal. Aí, termina o outro lado, outro extremo, aí já tem a outra estrutura. Aí, são quatro estruturas de concreto, quatro bases, né? Primeira base, que sustenta entre o vão da extensão até o início da ponte, o vão da ponte central, e da alta extremidade até o outro vão, que também vai chegar numa outra estrutura de concreto, base. E aí, eu trago uns vídeos muito interessantes, porque, claro, depois do abandono, né? Depois do fechamento da ferrovia, em 72, nós estamos falando aí de 52 anos de desativação. E aí, então, lógico que as pontes que deveriam ter manutenção preventiva, e essa era uma das que precisava ter manutenção, elas foram, com o tempo, ganhando, claro, um pouco de ferrugem, dependendo da situação onde pegava ou não água do rio, e foram pegando também as intempéries, as terras sujeiras, que acabavam cobrindo as bases que precisavam ter manutenção e lubrificação. Então, a gente está trazendo aí no nosso programa de hoje várias fotos, né? E, provavelmente, eu vou colocar no segundo bloco, não no primeiro, alguns vídeos que mostram essa trajetória da chegada, que eu até me emocionei na chegada, e a gente vai conversando um pouco, falando da ponte. As pontes da Madeira Mamoré, elas foram sendo trazidas ao longo dos anos da ferrovia, das obras, entre... As primeiras foram chegando a partir de 1909, porque as obras da Madeira Mamoré, elas começaram oficialmente em 1907, mas só a partir de 1908 que nós vamos ter os trilhos assentados. Mas, como as pontes precisavam ser construídas, e elas eram construídas tanto nos Estados Unidos, quanto em outros países, como Londres, outros países da Europa, o que que acontecia? Os empreiteiros faziam a ponte provisória de madeira, e aí o trem passava. Então, durante um certo período, as locomotivas iam trafegando por uma ponte de madeira, até chegar à ponte definitiva. Eram chegadas de navios, grandes navios, elas vinham desmontadas, tipo em kits, tipo quem conhece Lego, que monta, né? Mais ou menos naquele sentido, elas vinham em peças pré-montadas, chegavam aqui, já com a determinação, já com as informações do engenheiro, aí elas eram montadas, né? Ele que passava, o engenheiro que passava as informações para o fabricante, o fabricante fazia de acordo com as especificações técnicas que eram enviadas daqui, e elas vinham de barco, de navio, né? Atravessavam aí o Atlântico, e eram trazidas aqui, montadas. Então, conforme elas vinham chegando, aí a equipe ia levando essas pontes em substituição, quase que não sai, das pontes de madeira. E aí elas iam sendo trocadas, iam sendo instaladas, e as pontes de madeira, praticamente, eles derrubavam. E ficavam as estacas ainda. Então, algumas pontes, a gente até consegue ver ainda os tocos, né? Das antigas estacas que ficavam na base de sustentação da ponte de madeira. E isso é muito legal. O Natan já vai colocar aí a primeira foto, já em sequência, desse início aí. Essa aí, ó, é lá em Abunã, lá perto da casa do Dimas. Isso aí foi pra mostrar pra vocês o trabalho que deu pra gente descer a voadeira aí. Foi aí, eu acho que uns 15, quase 20 metros aí de barranco aí pra descer o barco. Pra subir foi pior, viu, gente? Pra subir foi pior. Pra descer deu trabalho, a gente tava já no sol escaldante, foi uma hora e pouco aí pra tentar fazer o motor pegar. E aí, mas a gente conseguiu. O que é que nós temos mais aí? Aí eu já tô preparado aí com colete, né? Porque a gente ia descer o rio e é sempre bom a gente ir preparado. E claro que a gente sempre vai com proteção, com perneiras, com pomadas, protetores, luvas. Então a gente sempre vai preparado pra ir nessas regiões e sempre vai com alguém que já conhece. A gente nunca vai em região que não é conhecida e que nunca foi visitada por alguém. Então a gente sempre toma essa precaução pra ir com segurança e voltar com segurança. Aí a gente já no barco, já com o Dimas pilotando e o Tainan ali no meio, todos com a devida proteção ali. O Dimas não tava usando aí na hora, mas ele tava com o colete dele também, todos devidamente protegidos aí. E foi legal esse percurso aí. creio que foi uma hora e pouco de viagem, porque eram mais de 20 quilômetros de percurso. Aí já chegando no ramal, que a gente ia entrar à esquerda, na pequena vala que a gente entrou até chegar na ponte de Itacoaras. Aí nós temos a ponte já na chegada, muito linda. Olha aí a altura que eu falei pra vocês. Como a gente tava em período de seca, a ponte, ela, pra nossa visão, era muito alta. Então aí eu estimo que tava dando quase 20 metros de altura aí. Mas o rio chega até lá em cima, tá gente? Época de cheia. E isso aí foi os momentos da chegada, que eu me emocionei pra caramba no vídeo que eu vou mostrar no segundo bloco e vou mostrar pra vocês. Aí já mais de perto, depois que a gente já saiu do barco, né? E aí uma coisa interessante, né? Vocês podem notar aí na base de concreto que sustenta aí o vão principal, né? Da ponte. Ainda tem outra estrutura mais lá pra frente, Pra dentro. e praticamente coberto pelas raízes, né? Elas cobriram 100% ali a estrutura de concreto. É interessante, né? Ao longo dos anos, enraizou ali e aí você percebe a altura. E ali pela marca avermelhada, porque essas pontes eram naturalmente pintadas em preto. Então se você vê uma cor avermelhada ali, é porque ali naquela região ali, então a água chegou naquela região da ponte. Né? Temos mais fotos aí. Isso aí da outra extremidade, isso aí já é sentido Guajaramirim, aquela primeira foto era sentido Ponto Velho. Essa aí. E a seguinte, né? É sentido Guajaramirim, eu não atravessei, eu não tive colar de atravessar, eu sou meio medroso. Apesar de que não tinha problema em atravessar, não é tão perigoso assim, mas é que eu sou medroso mesmo. Mas eu tô perdendo medo já. Muito comprida, muito extensa essa ponte aí. E aí, o que é que nós temos aí? Aí eu já na base da ponte, inclusive nessa foto já dá pra ver lá atrás o vão que eu falo pra vocês que é a primeira extensão, né? Que tem uma outra base de concreto ali atrás, a gente sobe essa ladeirinha até chegar lá na ponte aí. Olha a raiz, cara, ela cobriu toda a ponte. Que coisa maravilhosa, né? Se não fosse trágico, né? Mais uma fotinha pra registrar aí o momento, Mostrando aí, indicando aí as raízes ao redor da estrutura de concreto. E um detalhe sobre essa estrutura que agora a gente mostra nessa foto mais detalhada, é que essas estruturas de concreto aí, construídas há mais de 100 anos, elas estão perfeitas, gente. Perfeitas, perfeitas, perfeitas. E aí a gente, logo no momento que a gente chegou, eu estava fazendo a amarração do barco, meu amigo Tainan na foto aí, e aí a foto, ela está sentindo igual a Jaramirim, né? Nota a estrutura muito alta, gente, é muito grande essa ponte. E eu fiquei assustado. O que mais nós temos? Aí já em cima da ponte, eu não tive como eu falei pra vocês, o Dimas já estava atravessando, ele já estava no outro lado, como vocês podem ver na foto. Até ali onde ele estava, eu cheguei. Eu cheguei mais ou menos até a metade da ponte, mas eu não tive coragem de atravessar. O Dimas atravessou, já estava abrindo caminho lá do outro lado. A gente vai ficar nessa fotinha aí, e a gente vai, achei que eu ia terminar as fotos no primeiro bloco, mas a gente está terminando já o primeiro bloco agora, e essa aí, para a gente finalizar, mostrando aí eu e o Tainan na extremidade, no sentido da Bunan. a gente volta rapidinho, de um rápido intervalo, continua com as últimas fotos, já está acabando, e aí a gente parte para os vídeos. Beleza? E aí E aí E aí No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV e no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal na internet e agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina. Sem custo adicional ao seu plano de saúde. Um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas. Consultas por videochamada. Agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas. Mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar. Você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano. É cuidar bem. E olha só essa dica para você que gosta de comer uma boa carne sem perder uma boa promoção, né? Na Lapa Ilha Carnes você encontra as melhores carnes da cidade com aquele precinho que só se encontra aqui, hein? E ainda tem os kits para você escolher à vontade o que mais lhe agradar. Então não perde tempo não. Já vem fazer uma visita na Lapa Ilha Carnes que fica localizada na rua Brasília 2205. Ou então se preferir entre contato agora mesmo pelas redes sociais ou pelo WhatsApp que está aí na tela. E já aproveita agora mesmo essas promoções, né? Lapa Ilha Carnes. Carnes de qualidade e cortes especiais. Carnes de qualidade e cortes especiais. diversos postais. Estamos de volta. E aí a gente já continua aí rapidinho com as nossas fotos aí. paramos uma foto onde estava na ponte eu e o Tainan essa foi o Dimas que tirou essa foto nossa a floresta já tomando conta ali atrás da gente coisa de uns 10 metros ficava a antiga caixa d'água que ficava aí, que abasteceu locomotivos em programas anteriores eu trouxe fotos e vídeos mostrando que essa caixa d'água não existe mais, só está a estrutura de concreto lá, alguém passou e levou eu tive algumas informações que ela tinha sido levada lá ainda na época do Quinto Bec aí continuando as fotos eu já me aproximando um pouquinho mais do centro da ponte e aí a gente criei um pouquinho de coragem para bater a foto ali, mas eu quero voltar aí, eu quero ver se na próxima eu faço um vídeo atravessando a ponte aí e aí uma foto do vão lindo gente, muito alto é muito alto eu fico sempre surpreso e muito maravilhado também assim imaginando aquela galera lá em 1909 1908 1910 construindo essa ponte aí nós estamos aí nessa região aí se eu não me engano acho que já era 1910 para 1911 não, 1911 isso, 1911 já ela estava sendo instalada 1911 com uma estrutura de madeira eles colocavam uma outra estrutura de ferro tipo um gancho para poder encaixar as peças aí o pessoal ficava pendurado a tantos metros de altura gente com a tecnologia da época eu não tinha coragem não aí mais uma foto limpa do vão ali você pode perceber a altura que a gente estava do solo do rio por isso que me deu um pouquinho de medo infelizmente tem que olhar para baixo mas com bastante calma dá para atravessar porque essa viga onde a gente pisa aí que é a viga mestra ela é bem larga então é questão de realmente ter paciência e ter sangue frio para atravessar mais uma aí já do do finalzinho da ponte né mostrando aí essa linda ponte essa linda estrutura aí que tem uns 50 60 metros de distensão total e muito alta ela deve estar aí superior essa foto aí já no final a gente está saindo e aí a gente está retornando isso aí é sentido Rio Madeira tá e vocês notam aí que o rio realmente era só uma vala uma valetinha que a gente estava atravessando uns vídeos vai poder mostrar melhor isso aí e aí a gente está vindo embora nessa foto aí inclusive tem uma outra faixa aí mais próxima mostrando a altura da ponte é uma foto linda né você vê em plena floresta uma estrutura de ferro cruzando né entre uma árvore e outra é bem significativo né é bem bem é bem aquela frase trilhos na selva recai bem sobre essa foto aí e aí eu acho que essa última foto essa última foto já mostrando a galera aí fizemos uma selfie da câmera no tempo né programado está aí o Dimas e o Tainan aí no meio debaixo da estrutura de concreto aí que estava totalmente coberta pelas raízes e aí o meu amigo Natan já em sequência já vai mandar bala nos vídeos aí pode mandar bala Natan aí nos vídeos aí para a gente não perder tempo olha aí pessoal estamos chegando aqui olha onde a gente está entrando aqui aqui dentro nessa bala aqui nós vamos chegar na ponte do Taquaras pertinho está pertinho chegando aqui na ponte ponte da Madeira Mamoré do Taquaras olha o acesso meio meio íngreme aqui o acesso rapaz mas é bem por causa da seca né rapaz aqui tem a defesa lá aham a defesa lá vai estar vazio sim sim está bem embaixo do rio ainda né chegando na ponte tá bem estamos indo estamos indo chegando o ponte está bem raso aqui ali que maravilha cara que lindo Taquaras é ela é muito alta gente do céu é muito alta que maravilha ponte de Taquaras rapaz é o Dimasé do Rocha viu esse Dimasé cara fenomenal olha aí maravilha gente cara é muito alta cara olha a raiz cara rapaz do céu olha aí rapaz cara ali ele é rachado graças a ele a gente está chegando aqui na ponte do Taquaras que linda cara agora fazer vamos lá estou filmando mais um pouquinho aqui eu estou debaixo da ponte de Taquaras olha que linda gente rapaz tem o que? uns 20 quase 30 metros de altura viu é alta olha a árvore olha a árvore Dimas ali fazendo essa parada finalmente parando finalmente parando a gente está aqui a gente está aqui mas foram umas duas horas para a gente sair foram umas duas horas para a gente sair mas o Dimas é um cara persistente rapaz trocamos de motor para a gente finalmente sair uma poita uma poita e está aí a perseverança do nosso amigo fez a gente chegar nessa maravilha olha bem debaixo dela a dificuldade está na gente mesmo pior né rapaz basta persistir olha aí maravilha rapaz a raiz olha a raiz olha que coisa interessante toda essa estrutura é a estrutura de concreto que é a base da ponte toda aquela raiz ali ela está contornando ela cobriu criou uma capa na raiz rapaz e ali tem outra raiz ali grande ela é inensa é muito alta mas olha lá está sem trilhos ali viu é rapaz é muito alta ponte de Itacoaras olha que coisa interessante está aí ponte monte de Itacoaras ela é muito grande cara ela é muito grande olha a base dela cansado rapaz olha a base uma das bases eita espera aí que quase caí agora a base é padrão né concretão trilho 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 olha a base olha a base olha a base olha como é que está aí cortou a raiz isso aí então galera estamos aqui depois de duas horas a gente tentando sair a gente teve uns probleminhas técnicos mas graças ao Dimas que é persistente para caramba a gente saiu a gente gastou mais uma hora de barco pelo rio e onde é que a gente está aí ponte de Itacoaras é no quilômetro 275 da Madeira Mamoré na missão está eu está meu amigo Tainã e ali no fundo ali ó abrindo caminho o Dimas ali 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 é rochado viu eu estou tentando criar coragem que eu estou mais ou menos no meio da ponte mas é quase 30 metros tipo de altura eu estou aqui já meio é mais 30 metros eu estou meio bambiando aqui olha como é que está o braço aqui mas é linda é uma estrutura ela é parecida com muitas pontes aqui as outras da Madeira Mamoré mas eu estou notando que ela tem um formato mais as pontas não é 275 é 250 foi um pequeno erro só de 25 quilômetros só a diferença quilômetro 250 da Madeira Mamoré não é 275 eu confundi as pontes mas enfim eu tenho notado na estrutura dessa aqui em relação a ponte de lajes outras pontes que a gente tem visto os cantos das outras das demais pontes são mais arredondados esses aqui são mais são mais retas o design dela agora ela é muito alta ela é muito comprida ela deve ter aqui tranquilo tranquilo 50 metros de vão é Tainá no mínimo 50 metros de vão porque ainda tem o início da ponte fora a extensão ainda tem a outra extensão fora a ponte então dá acho que dá até mais na média de uns 50 metros é isso aí galera já faço mais vídeo estamos no finalzinho mesmo do nosso programa deu certinho aí espero que vocês tenham gostado desses vídeos a gente vai começar a trazer mais esse ano a gente já tem umas missões novas aí que a gente já gravou tá tudo prontinho engatilhado e vou trazer mais aí tem quilômetro 54 ponte de Lusitânia que é muito linda gente do céu bacana aí tem ponte tem umas ponticinhas pequenas no quilômetro 111 uns bueiros uns negócios que a gente visitou também então fica ligadinho com a gente aí que tem muito material bacana da nossa história e vai seguindo com a gente nos trilhos aí da Madre Mamoré certinho gente então nosso programa tá chegando ao fim agradeço mais uma vez a audiência de todos aqui tanto dos nossos telespectadores aqui do canal 10.1 quanto dos nossos queridos internautas que estão nos acompanhando aí no Facebook no Youtube nos canais do Ando Não Vivo gente muito obrigado fiquem com Deus e até sábado que vem no canal 10.1 às 9h30 da manhã no próximo sábado Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri